Se você acha que consegue passar a perna na besta do natal, seus ajudantes malignos e ainda sobreviver a uma nevasca com temperaturas negativas pra fugir e salvar sua família, você está muito enganado. Fala galera mais radical do youtube, esse vídeo do canal radicalizando filmes irá te fazer perder as esperanças com todos os motivos sobre porque você não sobreviveria a Krampus, o demônio do natal com spoilers. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like no vídeo. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo pode ter certeza que eu vou fazer mais, só que vocês tem que comentar dizendo que gostaram. Três dias antes do natal, a prospera e disfuncional família Engel se junta para o feriado. Max Engel se mantém forte em sua crença no papai noel e planeja enviar uma cartinha para o bom velhinho. Fazem parte da família, sua irmã mais velha Betty, seus pais Tom e Sarah e a mãe de Tom que a família chama de homem e fala em grande parte apenas em alemão. A família por parte de Sarah que está visitando durante o feriado consiste em Linda que é a irmã de Sarah, Howard o marido de Linda. A muito agradável tia de Sarah e Linda chamada Dorothy e os filhos de Linda e Howard. São eles, Howie Junior, Steve e Jordan e a bebê Chrissy. Não podemos nos esquecer da cachorrinha da família, a Rosie. O Max quer porque quer continuar as tradições da família, mas a tensão aumenta quando seus parentes ajudam a estremecer o espírito natalino da casa. Suas primas roubam sua cartinha para o papai noel e começam a ler na frente de todos, numa tentativa de zoar com a cara dele por ainda acreditar em papai noel. Nada a ver, eu teria jogado a comida do prato todinha na cara delas. E esses pais que não fazem nada? Se eu fosse o pai do Max, nem teria deixado elas começarem a ler. Já teria tomado a carta, dado uma bela bronca e ainda colocado o pai delas no lugar dele, por ser um péssimo exemplo. Entretanto, o pai do Max não faz nada além de assistir e acaba permitindo a completa ruína da noite e do natal com a briga de seu filho com as primas, que acaba dizendo que odeia a todos. Eu te entendo Max, os primos chatos com os tios chatos vieram te perturbar e comer sua comida, é tenso. Eu também os odiaria. Quem gostaria de receber esse bando de gente inconveniente em pleno natal? Não sei. Mas se ponha no lugar do seu pai. Ele com certeza não está nada feliz com esse bando de chatos na casa dele. Mais tarde, seu pai entra no quarto e diz que não importa o que aconteça, você tem que aturar a família durante o natal, porque eles são família. Mentira! Max retruca, perguntando por que. O pai fica sem resposta. Realmente não faz sentido. Pra que aturar um bando de gente que te faz mal só porque é natal? A real resposta pra pergunta do Max, infelizmente, nunca saberemos. O pai ainda tenta convencer o moleque a pôr a carta no correio, mas agora é tarde né pai. Viu o filho ser traumatizado ao vivo e não fez nada, agora já era. Max em um ataque de raiva acaba rasgando a carta e perdendo a fé em papai noel ao mesmo tempo que um sudoeste nervoso bate do lado de fora da casa e leva os pedaços da carta direto pro além. Durante a noite uma nevasca gigantesca cobre a cidade e a energia elétrica acaba. Também o mundo tá se acabando lá fora? Nessa parte o Max avisa seus pais que tem um boneco de neve lá fora. E o pai acha que tem outros nos vizinhos também, mas todos estão viajando. Muito estranho isso hein, tem um maníaco fazendo bonecos de neve em plena nevasca. Liga pra polícia. Nossa, o cara tá fazendo entregas no meio de uma nevasca dessas? Isso que é dedicação. Aqui o carteiro teria dito que não foi possível efetuar a entrega porque não tinha ninguém no endereço e nem se importaria de tentar entregar. Agora só espero que ninguém queira se aventurar lá fora durante uma tempestade dessas porque seria muita burri... Não acredito. Não. Betty, a filha mais velha, quer andar quatro quarteirões durante toda essa nevasca pra chegar até a casa do namorado. Só porque ele não está respondendo suas mensagens. É claro que ele não está respondendo uma nevasca dessas, no mínimo o celular descarregou. E já tentou ligar pra ele? Ô pai, não deixa ela ir não hein. Ela vai ficar bem. Mas que família de maluco é essa? Você vai deixar sua filha sair no meio dessa nevasca pra procurar pelo namorado? Sem comentários. É aqui que a situação fica tensa. Do nada o tempo escurece e o papai noel satânico chifrudo aparece no teto de uma casa. Vamos lá, você pode até achar que dava pra correr. Ou que se a Betty tivesse ficado quietinha e se escondida em alguma casa, ela sobreviveria. Mas admita, você sabe que não. Tá tanto frio lá fora que o carteiro congelou dentro da van. Não importa pra onde você corra, é o papai noel do capeta que tá lá fora, não tem como se esconder. Ah, mas a Betty podia ter tacado sal nele ou ter lido um exorcismo em latim pra exorcizar esse demônio. Não. Não. Simplesmente não. Quem anda com sal no bolso? Quem sabe palavras em latim pra exorcizar um demônio? Infelizmente, nessa, você morreu. Agora o pai quer levar o tio pra rua durante a nevasca pra procurar a filha. É compreensível. É a filha dele afinal. Porém, se tivesse agido como um pai de verdade e protegido seu filho contra as primas, ou proibido a filha de sair como um pai normal faria, nada disso estaria acontecendo. Até a mãe dele sabe que é uma péssima ideia. É melhor esperar a tempestade passar. Quando chegam na casa do namorado de Betty, que está com as portas abertas e com tudo quebrado, já seria motivo pra sair correndo dali, mas os dois decidem entrar. E veem a chaminé destruída como se um papai noel gigante tivesse descido por ela à força e pegadas de algum bicho tipo um bode, só que gigante. A Betty começa a gritar e seu pai junto de seu tio vão lá fora atrás dela, porém são atacados por um dos ajudantes do papai noel satânico, que tenta arrastar Howard pra baixo da neve. Não acredite que armas te salvariam de uma criatura sobrenatural, sem contar que provavelmente você não estaria armado na casa do seu cunhado durante o natal, então nessa, de novo, você morreu. Eles conseguem voltar pra casa e ao invés de procurar por tudo que possam usar pra se defender, Tom acha melhor não falar nada pras crianças. O plano agora é trancar tudo com madeira e esperar a nevasca passar, e se durar uma semana? Duas semanas. Esse ferimento aí, sem remédio, sem tratamento ideal, você com certeza não duraria muito, quais são as chances disso não estar infeccionado? Você foi mordido por um ajudante do demônio, nem dá pra dizer quantas bactérias teriam na boca dele, é só questão de tempo. Nessa, de novo, você morreu. Tudo bem, acho, repito, acho que ninguém aqui seria burro o suficiente pra ir comer o boneco de biscoito satânico falante pendurado por correntes malignas na chaminé da casa, então essa você sobreviveria. Que muleque burro. Agora digamos que você tentou pegar o biscoito e está preso pelas correntes, toda sua família tenta te segurar, porém é um demônio te puxando do outro lado, no mínimo suas costelas se partiriam perfurando seu pulmão e você morreria. Admita, depois de todo esse desespero, a avó decide contar que sabe que um demônio está tentando matar todo mundo, porque isso já tinha acontecido com ela, mas porque não disse logo antes? Todos poderiam ter fugido. Errado, ninguém acreditaria na velha, afinal, demônios do natal não existem. Ah, fiquei sabendo que o Krampus também vem buscar pessoas que não dão like em vídeos sobre ele, acho melhor você se prevenir e deixar o like aqui, vai que ele resolve aparecer por aí. Eles acham que vão conseguir chegar no limpa neve com a família toda incluindo duas velhas nessa nevasca com temperaturas negativas e fugir dali, tudo isso com um demônio atrás deles. Acho que não, meu amigo. De repente os brinquedos começam a se transformar em criaturas endemoniadas, uma das garotas já é engolida por um deles logo de cara. As criaturas eram os brinquedos que estavam dentro de um saco na porta, criaram vida e estão prontos para acabar com a raça de todo mundo. Porém com muita sorte, a ajuda de um machado e um revolver, eles conseguem se livrar do perigo momentaneamente, até serem atacados pelos elfos do Krampus, que entram janela dentro como se fosse tudo de papel. Eles levam a bebê e a tia Dorothy que havia se mostrado uma excelente atiradora, acredite se quiser. Howard se joga em cima do brinquedo palhaço satânico e é arrastado lá pra fora. Todos decidem tentar chegar no limpa neve, mas a velha fica pra trás pra tentar atrasar o Krampus. Tom tenta acertar os pequenos endiabrados ajudantes do demônio com sua arma, mas é claro que não funciona. Eles são demônios. Ai você pode me dizer, mas radicalizando, se eles tivessem balas de sal, poderiam ter afastado os demônios. Não. Quem tem balas de sal, você não teria, e nem vem com essa de que poderiam ter feito em casa. Eles não tinham equipamentos pra isso, nem você teria. Aqui infelizmente de novo, você morreu. O moleque vai lá tentar salvar a família, faz todo o sentido. Você conseguiria barganhar com um demônio sim, e salvaria toda sua família. É claro que não. O que você ia fazer? Tacar sal num demônio? Já era, você perdeu. O demônio te levou pro inferno e te prendeu na coleção dele, você nunca teve chances contra ele. O bicho pode distorcer a própria realidade e abrir buracos pro inferno. Infelizmente você não sobreviveu, e pior, vai sofrer pelo resto da eternidade com sua família chata na casa do demônio. E ai, o que achou do vídeo? Deixe nos comentários a sua opinião. Obrigado por assistir.